O Senhor viu o que ele fez lá? Deixou a multidão torturar aquele pobre coitado. Eu achei que se uma pessoa o enfrentasse... O que eles têm contra as pessoas diferentes, afinal? Você não pode consertar tudo o que há de errado no mundo sozinha. E ninguém lá fora vai ajudar. Se nem eu sei quem sou, quem vai dizer que eu não sou uma princesa, ou duquesa, ou qualquer dessas realizas, não é? Uhum, continue. Pois então, se eu não for a Anastasia, a Imperatriz vai saber imediatamente e tudo isso será um simples engano. Parece plausível. Mas se você for a princesa, então finalmente saberá quem você é e terá a sua família de volta. Mas quando eu deixei Bob e Patrick com você, eu queria que você passasse alguma coisa para eles. Entende? Eu queria que eles fossem mais alegres, se divertissem, aproveitassem a vida. Acho que o papai ia gostar disso. Enfim, eu consegui um emprego na Arizona, como professora, não como diretora. Ah, que legal. É, eu quero muito que você vá visitar a gente. Tenho certeza de que até lá os dois vão querer ver você.